Eu só vou filmar porque se eu contar ninguém acredita Detalhe, eu estou dirigindo o Uber O Uber tá lá atrás empurrando o carro Tá bom pra vocês? Estamos aqui com gasolina Porque ele não quis parar no meu posto Estava 20 centavos mais caro, mas tudo bem E agora estamos aqui no meio da marginal Ele empurrando o carro E ele só falou Moça, você sabe dirigir? Porque a gente vai ter que empurrar até o próximo posto Gente, sério Olha, não era o dia do meu voo E aí não tem que dirigir o Uber E assim, tá de boa, sabe? Acontece Resumo da ópera Bom, o Uber me deixou com muita boa vontade Só que Andou acho que um pouquinho mais de 3 quilômetros Que eu percebi E aí eu vim parar agora no Hospital Vermelhinho Que é onde... Pelo amor de Deus Só me confirma mesmo que aqui tem bateria E gasolina Tá cheio o tanque E olha, depois de hoje Cara sem noção De manhãzinha já... Eu já encho o tanque Ontem eu enchei o tanque Pra sair o incendio Não, e perdi meu fone de ouvido no meio do caminho Não, sim E aí Asso